Bem, beleza? Eu sou o Velberenho e você está no Bom de Garfo e hoje vamos comer churrasco! Mas a grana tá curta, gente, que estamos gravando no fim do mês, então vamos procurar aqui o que tem de mais baratinho no aplicativo de churrasco para a gente experimentar. Será que vai dar bom isso daí? Será que dá pra comer carne boa pagando pouco? Vamos dar uma olhada! Vamos pedir deduz até pra comparar a primeira aqui do Sal e Brasa, churrascaria, eles têm vários combos aqui e vai de todos os gostos e tamanho, mas hoje a gente quer economizar, então vamos pedir o combo número 1 que é o mais barato. O que que vem nele? 100 gramas de filé de peito, 100 gramas de linguiça toscana, 150 de alcatra e 3 acompanhamentos, ideal para 2 pessoas. Será que rola pra 2 pessoas aqui esse combo, amor? Isso aqui eu como sozinho. Aí está bom, né? Hoje é dia das vacas magras. E vamos escolher os acompanhamentos? Podemos escolher 3? O que que é arroz piamontêsse, amor? Não conheço, hein? Ou não lembro? Vamos pedir então pra saber o que que é, né? Pra conhecer. Tem feijão tropeiro, batata frita, tem farofa de banana e salada simples. Essas pessoas que vão num churrasco pra comer salada, viu? Então tá aí, sem nada extra, adicionar esse ao carrinho. Tá aqui então, R$ 33,90, eles deram desconto de R$ 6,49, que é da entrega, tem a taxa de serviço de R$ 1,70, então deu total de R$ 35,60. E a outra vai ser a polo churrascaria. O que que eles vão ter aqui? Duas opções de pratos, um prato, três opções de prato. E esse de três opções aqui tem... Tá R$ 19,00. O que que vem nesse? Arroz, feijão, uma coxa de frango, uma linguiça, um pedaço de carne à escolha, alcatra, maminha, fraldinha, cupim ou costela. Macarrão ou molho bolonhesa, uma opção de frita, batata, polenta ou banana milanesa. Marmita número 8 serve uma pessoa. Esse aqui é pra uma pessoa, tá bom, né? Daí a outra dá pra duas. E aí, o que que a gente pede aqui de carne? Ah, sei lá, eu acho que alcatra genjoou, né? Vai nessa maminha aí. Hum, já vamos ter maminha. Aqui tem batata frita, banana milanesa, polenta frita, é nóis. Isso aí, né? Tá aqui R$ 19,00 do prato, uma promoçãozinha no frete. R$ 0,95 de serviço, R$ 19,95 no total. Isso aí, vamos esperar chegar então. Se o Velberã não vai até o churrasco, o churrasco vem até o Velberã. Aê, chegou o nosso rango. Vou passar com gel aqui. E interessante, hein? A R$ 19,00, então, é essa aqui pra uma pessoa. E a outra, que é R$ 33,00, que serve duas pessoas, né? Eles mandaram aqui quatro caixas, rapaz. Você é louco? Como é que será que tá aqui? Vamos conferir essa aqui primeiro. Essa aqui é da Apollo, né? E, 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 e. Será que tá bom? Será que tá bom? Será que tá bom? Uau. E... Olha! Olha! Pra um marmitão de R$ 19,00 e pila com carne de churrasco. Tá bem arregado, hein? Tá com uma cara boa pra caramba. Eu tô até babando aqui já, de ver essa maminha. Polentinha tá bonita também. Tá com cara boa. Hum! Caramba, já vamos experimentar. Vamos abrir a outra ali. Vamos ver aqui. Caixa número 1. O que que é isso? Arroz da Pia Modelo. Caramba, eu pensei que era sagu, mano. Arroz doce, sei lá. Não tava esperando. Levei até um susto quando abri. Então esse aqui é o arroz. Espero que seja bom. Parece que tem champignon? Tem sim. Uhum. Tá bom. Prazer. Alessandro. Caixa número 2. Batatinha. Batatona, né? Tem bastante. Uhum. É. Parece que a quantidade pra duas pessoas aqui tem que tá boa. Vamos ver. Tá sim. Tá sim. Tirando que eles mandaram três pedaços de linguiça pra dar briga, né? Tá bem bacana. Bem bonita a carne. E a última caixinha aqui que tem. R$33,00 todas essas, hein? Vai ficar uma beleza esse feijão tropeiro com o arroz Piamontece, hein? É comida pra dedéu, hein? Vamos lá servir um pratinho então pra esse aqui. E o outro a gente come na marmita mesmo. Começando aqui pelo arroz Piamontece. Parece que tem molho branco, né? Uhum. Bem diferentão esse arroz aqui. Nunca vi na vida. O feijãozinho tropeiro. Na real tem mais farinha que feijão aqui, né? Se tá com a cara boa, tá bem recheadão aqui. Vem bastante, hein? Aham. Vem bastante linguiça. Um zóinho. Couve aqui. Deixa eu pegar uma corinha. Tá aí. E agora a carne. Vou colocar tudo aqui. Depois eu corto. Pra vocês verem bem, né? Peitinho de frango. Linguiçinha. Esse aqui a gente tá montando marmita. Porque ele vem tudo separado, tá? O outro ele vem bonitinho dentro ali da marmita. Se a gente for tirar ele bagunça tudo. Por isso que a gente vai deixar lá dentro mesmo. E batatinha. Claro. Jogar um salzinho nessa batata aqui. Que pelo amor, né? Jogar aqui na polentinha também. E aí? Qual que a gente experimenta primeiro? Acho que eu vou na marmita aqui por causa do macarrão. Que é bom principalmente esse. Enquanto tá bem novo. Na temperatura certa. Macarrão bolognese. Isso me lembra almoço de domingo, hein? Hum. Tem arroz e feijão embaixo desse macarrão aqui. Olha só. Tá com a cara bem boa, né? Aham. Hum. Hum. Como é normal de macarrão de marmita, ele tá meio passadinho, né? Porque ele fica cozinhando dentro da marmita. E aí amolece tudo. Mas tá gostoso. No molho deles é gostoso. Agora experimentar a polentinha. Vai dar essa aqui pra você, amor. Ai, que lindo. Ah, não. Tem uma bem tostadinha aqui que é minha. Ó. Um pequenininho assim, ó. Daí ela fica mais crocante. Ó. Não pode comparar com o de frango, hein? Tá bom. Não é gostoso, mas não dá pra comparar, não. Adoro. A comida aqui é bem típica de um marmitão, né? Um arroz, feijão, macarrão e tal. O principal diferencial mesmo é a carne que é assada na brasa. Acredito eu. Feijão aqui é bem temperadinho. Hum. Muito gostosa a comida. Nada assim, né? Muito sofisticado, mas tem um gostinho bom. Olha aí, a linguiçinha. Hum. 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 Hum, 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 hum. Bem gostosa. Linguiça, assada na brasa mesmo, dá pra sentir o defumado. As outras coisas aqui, elas estão bem gostosas, mas estão na faixa do ok, né? Você come e fica satisfeito. A linguiça já tá num nível superior. E o franguinho. Hum, tá cara boa. Eu raramente como frango, eu não vou na churrascaria, né? Mas aqui é marmitão, então vambora. A cara tá bem boa. Hum. É só o saborzinho do defumado, ele não tem muito tempero, mas é bem gostoso. E agora vamos ver nossa maminha. Mostrar o corte aqui que mandaram pra gente, né? Tem cortadinho aqui. Lezinho. Olha lá. Um pouco que tá bom, né? Tá bem rosadinho. Hum. Tá bem gostosa, cara. Hum. Olha, entre as opções, nesse valor aqui, dá pra pedir um bife à parmegiana legal, né? Eu acho que é uma opção boa dentro da faixa de preço. Pedir um churrasquinho assim. Legal. E agora vamos experimentar o outro, né? Que é esse aqui, o outro era do Apolo, esse aqui é o sal e brasa. Então, isso aqui é porção pra duas pessoas, a carne, tá? O acompanhamento, ele vem mais, eu não coloquei tudo aqui no prato, beleza? Então, vamos experimentar a primeira batatinha. Bem gostosa a batata deles. Macia. E vamos experimentar o tal do arroz... PAMPA PIAMONTECE. Arroz PIAMONTECE. Quem já conhecia esse arroz aí, comenta pra gente, tá? Porque eu nunca vi na vida. Ele parece um arroz na maionese. Essa que é a impressão que dá olhando. Tá vendo? É um arroz bem macio, com molho branco, azedinho e champignon. Isso aí. Achei interessante, assim, pra experimentar num pratão, tá? Não é um tipo de coisa que eu pediria, assim, num restaurante. Mas num buffet, coisa assim, eu poderia experimentar assim. Então, esse aqui é o tropeiro, feijão tropeiro. Parece comida de buffet. Bem sem sal. Bem sem sal, isso. Tá bem preparado, né? A linguiça tá gostosa. Eu achei que tem pouco feijão aqui, relativamente, mas as outras coisas compensam. Tem um ovinho e tal, mas tá bem sem sal. Feijão, daí a gente tem que jogar aqui, entendeu? Eu digo que parece comida de buffet, porque buffet costuma fazer comida bem sem sal, pro pessoal colocar à vontade, né? E essa linguiçinha aqui, amor, será que tá boa que nem a outra? Ah, espero, né? Aí. Ó, até agora, eu achei que a outra marmita tava melhor no sabor dos acompanhamentos. Mas vamos ver as carnes, que é o importante. A outra marmita, ele tinha aquele sabor defumado, assim, sabe? Muito, muito mesmo. Essa aqui já não tem tanto, mas a linguiça é gostosa. Vamos ver aqui o frango. Será que tem alguma técnica pra fazer isso daí, ou é da churrasqueira? Mais fogo. Será? Não sei. É, provavelmente tem, né? Olha aí o meu franguinho. Então, peito de frango. Vamos lá. Hum! Hum! O frango tá ótimo, ele tá bem temperado. Até porque peito sem tempero ia ser... ia ser complicado, né? Então tá bem gostosinho o peito aqui. Hum, agora uma gordurinha. É, é um bitelão ali. Reza a lenda que essa aqui é alcatra, né? Tá com cara de ser mesmo. Toma aí. O pedaço da carne é boa, né? Corta no meio, eu acho que tá suave pra duas pessoas. Ela é bem grossa, né? Aham. Faltou sal. E carne assim não é que nem batata frita. A gente pode jogar sal em cima, né? Não fica bom. Faltou sal, né? Hum! 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 Nossa, marmitinha. Deu um pau no marmitão, né? Deu. Mas aí é só sal. O problema aqui é o sal. É. Que no feijão tropeira, na batata, a gente pode pegar o sal e jogar em cima, né? Agora na carne não dá. Mas o frango aqui eu achei que tá mais saboroso que o do outro. Apesar que do outro eu gostei do sabor defumado dele. A linguiça tá igual, né? A linguiça tá no mesmo nível. Basicamente eu achei que essa linguiça aqui é mais gostosa do que a outra. Só que a outra tava com sabor de defumado. Daí era o preparo que tava mais gostoso. Mas o nosso teste a gente conseguiu fazer, né? Que era saber se a gente conseguia comer carne boa em... Pagando pouco, né? Assim, pouco, pouco não é, né? Se for pegar um desse daí pra duas pessoas eu acho que o preço tá bem bom. Comida não é ruim, tá, gente? A comida é boa, né? Tudo legalzinha. Só faltou sal. Pra quem não gosta de comida salgada tá ótimo. E agora eu quero saber de vocês aí como que estão as opções de churrasco baratinho. Por quanto que vocês conseguem pedir um prato com carne de churrasco aí? Comente para nós. Clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!